Obrigado. 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 Pode sugar com os trocar... Não. Fazemos o FULL AP. Curso. Ah, então deprimo o mundo é muito deprêmio, olha. Obrigado. Obrigado. Tá me dando som. Vai ter uma Zyra. Ah, tem muito tanque cara, essa partida só de V já era. E novamente eu tenho o Timmy, esse tem que estar equilibrado. Vou tentar mais ou menos equilibrado, 3 a P. Desculpa, vou fazer take off. Tá, tem que estar aqui. Poxa, vai pra lá, amor. Vamos ver se eu consigo jogar com ele. Travando, 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 olha meu ping pra onde foi, que que é isso? O que que é isso? Olha meu ping, cara. Saco. Poxa. Caiu? Eu caí. Não, não vou jogar essa não. Olha meu ping. Caiu. Vou jogar agora. Quem da brilha? E aí Caio de novo E aí 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 A ult veio Na hora certa E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Explica esse invite. Alguém me explica esse invite. Por favor, eu fico entendendo. Resistência mágica. E vida. Resistência mágica. Resistência mágica. Resistência mágica. Resistência mágica. Os caras estão brigando no chat. Ai, meu Deus. Ah, não, meu. Ah, para com isso. Que merda, meu. 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 Ah, esqueci. Eu tinha um zoom. Nossa, não levaram a torre Ninguém ajuda Ninguém ajuda Ninguém ajuda Ninguém ajuda Ninguém ajuda Tchau